E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu sou a Anne, bem-vindos ao blog e ao canal Hoje Resolvi Mudar. E hoje, atendendo a pedidos, eu vim mostrar como são os meus cuidados faciais. Eu vou confessar que eu não cuido assim muito da minha pele, não, tá? Mas tem uns produtinhos aqui que eu quero apresentar pra vocês que estão fazendo parte assim do meu cotidiano. E eu acho que valem muito a pena. Que são esses produtinhos aqui, ó. Retrate Complete Facial Care, que é um kit com três produtinhos. Um de limpeza, um de esfoliação enzimática e outro de hidratação. Esses produtinhos prometem uma pele mais jovem, mais macia. E eu tenho utilizado eles pelo menos uma vez por semana. E eu tô adorando o resultado. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação dos produtos. É super fácil, nada virabolante. E vou mostrar o antes e depois, galera. Porque pra mim a diferença é bem grande. Esse aqui, galera, é o antes da minha pele. E eu vou começar o tratamento aplicando o tônico de limpeza que você espirra no algodão e aplica na pele, assim, fazendo uma limpeza mesmo. Em seguida, eu vou aplicar o passo dois, que é o que faz a esfoliação. E eu uso mais ou menos três pumps. Tem que aplicar rapidinho pra ele não secar. E depois é aguardar dois minutos até ele secar completamente. Com o produto seco, você começa a esfregar a pele e vai saindo tipo uma peliculazinha branca. E é isso que faz a esfoliação. Então você vai esfregando todo o rosto até retirar completamente essas películas do rosto que eliminam a pele morta. Depois da esfoliação, eu enxaguei e sequei muito bem o rosto. E só depois iniciei a aplicação do hidratante. E esse é o resultado que eu obtenho depois do tratamento. A pele fica bem mais lisinha e mais macia. O tônico, ele vem aqui nessa embalagem, ele é muito eficiente. Ele não irrita a pele, não deixa a pele ressecada e tal, mas você sente que a limpeza dele é potente. E aqui ele diz que, apesar da limpeza ser muito eficiente, ele não é agressivo pra pele. E também achei prático porque você não precisa enxaguar. Você já passa direto pro passo 2, que é o esfoliante. Esse esfoliante também é super bacana porque ele não irrita a pele, ele não causa vermelhidão, ele não causa ardência. O que outros tipos de esfoliamento causam na pele. Então eu achei isso muito bacana, gente, porque a gente quer melhorar a pele sem sofrer, não é verdade? Então esse tipo de esfoliamento enzimático eu achei, assim, muito sensacional. E por último, o passo 3, que é o hidratante, gente, ele possui pantenol, ele possui ácido hialurônico, ele possui várias proteínas. E, gente, eu não manjo muito de produtos pra pele não, tá? Mas eu sei que o ácido hialurônico é um negócio bem importante pra prevenção de rugas e para ajudar o rejuvenescimento da pele. Então, gente, pra quem já chegou nos 30 anos, porque pra quem não sabe eu tô quase lá, o ácido hialurônico é um negócio sim que não dá pra evitar, entendeu? É bom ter na vida a partir de agora. E segundo a Cosmese Italia, que é o fabricante, esses produtos podem ser utilizados por todo tipo de pele, qualquer tipo de etnia, né? É pele negra, pele branca, pele asiática, pode ser utilizado por pele mista, oleosa, pele seca. Aí você aumenta ou diminui a frequência de utilização, dependendo do seu tipo de pele. Então se você tem uma pele mais oleosa, você pode fazer mais vezes por semana. Se você tem uma pele mais seca, você pode fazer uma vez. Então é bem bacana, vem um folhetinho explicando tudo como que faz, assim, é muito simples, não tem segredo. E eu tenho sentido bastante melhor aqui na região perto do nariz, onde eu tenho mais poros abertos. Vocês viram aí que logo após a aplicação já tem uma diferença. E com o uso contínuo, eu só tô vendo melhorar esse aspecto da pele. Então pra mim, tô amando, tô amando. E na real, esse é o único cuidado facial que eu tenho, gente. Inclusive protetor solar é um negócio, assim, que pra mim tanto faz, tanto fez, entendeu? Eu só passo mesmo quando eu vou pra piscina ou pra praia. Claro, se eu tiver a opção de passar umas bases aí com protetor solar, melhor. Mas não é um negócio, assim, que eu fico, assim, desesperada, que eu preciso passar protetor todo dia, não sei o que. Porque, gente, não faço isso não. Galera, esses são meus cuidados faciais, nada além disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui, ó, passando algumas das minhas redes sociais e o endereço do blog pra vocês verem mais informações sobre esses produtinhos. Se você gostou do vídeo, dá aquele like esperto. Se não gostou, dá um like mesmo assim pra ajudar o canal a crescer. Comente aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações de vídeo, porque o YouTube não tá entregando vídeos novos pro pessoal que tá inscrito. Então ative naquele sininho que fica do lado do botão de inscrição pra garantir o recebimento dos vídeos. Compartilhe com a sua galera. E é isso aí, gente. Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.